E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio. Galera, vídeo de pré-jogo, nesse sábado teremos Corinthians e América Mineiro. Jogo de volta das quartas de final aí da Copa do Brasil de 2023, né? O Corinthians que fez o favor de perder no jogo da ida por esse time merda do Mancini. E agora tem que reverter de novo aí na Copa do Brasil desse ano, né? Já tinha saído atrás contra a Remo e o Atlético Mineiro e agora contra o América Mineiro. Pelo menos é só de 1x0, né? E não 2x0. É o que torna mais curto o caminho pra se classificar, né? Vamos dizer assim. Mas não que seja mais fácil, né? Galera, não vou poder falar sobre os relacionados pra partida porque o Corinthians resolveu não divulgar os relacionados, tá? Como se nós não soubéssemos quem é que vai jogar amanhã, né? Até o Mancini sabe quem é que vai jogar, mas o Luxemburgo resolveu não divulgar, né? Frescuragem do caramba, mas é isso aí. Vamos falar então das possíveis escalações do Corinthians pra esse jogo. Primeiro eu vou dar aqui o meu time pra amanhã, né? O time que eu escalaria, tá? Bom, vamos lá então. O meu time pra amanhã eu acho que seria o time de muitos aí, né? E seria Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Murilo e Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto, Roger Guedes, Matias Rojas e Yuri Alberto. Esse seria o meu time pra amanhã, tá? Sem Fábio Santos, sem Gil e com o Matias Rojas, né? Porque em terra de Atson, quem tem Matias Rojas, né? Você já sabe o resto, né? Ai, mas os outros jogadores podem ficar chateados. Eu quero que os outros jogadores se lasquem. Porque moral pra ficarem chateados não tem nenhuma. A maioria deles, né? Ainda mais porque perderam o primeiro jogo. E o Matias Rojas, titular absoluto do Racing, certo? Se eu não tô enganado, titular da Seleção Paraguaia, tá oficializado? Pode jogar? Titular, acabou, entendeu? É a partida do ano, gente. É a partida do ano, amanhã. Tem que colocar o melhor e acabou. E o Rojas é melhor que o Atson. Acabou. Não tem o que falar. Tá oficializado? Pode jogar? Então já lança titular logo mesmo. É isso aí. Assim, esse seria o meu time pra amanhã, né? Agora é o time que eu acho que o Luxemburgo pode escalar, né? Eu imagino que ele tem grandes chances de manter o esquema de três zagueiros, né? Eu não sei se ele vai voltar pro 4-3-3, né? Mas talvez ele insista aí, ele persista com os três zagueiros como foi contra o Atlético, né? Então o time, se o Luxemburgo manter os três zagueiros, seria Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo, Fagner, Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Fábio Santos, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Claro, se o Luxemburgo resolver manter os três zagueiros pra esse jogo, né? Não sei o que ele pretende. Como eu falei, a minha escalação seria essa aqui, sem três zagueiros. Se ele resolver com esse esquema aqui, né? Se ele entrar com o time com esse esquema, eu imagino que vai ser Fábio Santos no lugar do Matheus Bidu e Gil no lugar do Bruno Mendes, porque acho que eu já entendi que o Luxemburgo ama de paixão o Gil e venera o Fábio Santos, né? Não sei porquê, mas, né, é isso, né? Então, se ele for a campo com esse time aqui, com esse esquema aqui, imagino que seja Bidu e Bruno Mendes fora e Fábio Santos e Gil dentro, né? Eu imagino. Não sei se ele pretende lançar o Matias Rojas, né? Se ele não pretende já colocar de titular, o que pra mim seria burrice, ele poderia vir com o Watson, né? Não sei o que o Luxemburgo pretende, mas esse time é o que eu escalaria e esse time é o que eu acho que ele vai escalar, né? Veremos amanhã o que ele vai escalar. É, retrospecto geral das duas equipes, galera. É, o América que no último jogo aí resolveu empatar, né, em número de vitórias. Agora, como vocês veem aí, são 26 partidas disputadas, com 9 vitórias do Corinthians e 9 vitórias do América Mineiro, além de 8 empates. Então, vocês veem que o adversário aí é... É chato historicamente, né, quando enfrenta o Corinthians. É impressionante o quanto a América embaça a vida do Corinthians, historicamente falando, né? Não é só recente não, é historicamente falando, né? 9 a 9 em número de vitórias. É impressionante. E lembrando que o América está com 3 vitórias seguidas contra o Corinthians. 3 vitórias seguidas. Todas no Independência. Brasileirão do ano passado, Brasileirão desse ano e Copa do Brasil desse ano. 3 vitórias seguidas no Independência. Estava 9 a 6. O América empatou. Porque o Corinthians não consegue jogar fora de casa, né? É uma coisa impressionante. É... E assim, galera. Vamos... Como o jogo é amanhã em Itaquera, vamos ver aqui a última vitória do Corinthians na Neuquímica Arena contra o América. E olha só. Última vitória contra o América Mineiro em Itaquera. Brasileirão de 2018. 1 a 0. Gol do Jadson. 5 anos sem ganhar dos caras em Itaquera. E olha que o América Mineiro vem participando de Campeonato Brasileiro, hein? Segunda vez que enfrentamos eles na Copa do Brasil. Né? De 2018 pra cá. É a segunda vez Corinthians e América na Copa do Brasil. 5 anos sem ganhar dos caras lá. Então é complicado, né? Assim, confrontos em qualquer estádio, o Corinthians tá há 2 anos sem ganhar deles. A última vitória no Independência. 1 a 0. Gol do Fábio Santos. Né? O Silvinho era o técnico do Corinthians. Silvinho. Se não me engano, o Liska era o técnico do América. Se eu não tô enganado. Então assim, ou chama o Silvinho de volta pra ganhar dos caras. Né? Ou, sei lá, né? Escreve o Jadson pra amanhã pra ele fazer o gol da vitória, como foi em 2018, né? Porque tá difícil ganhar dos caras em Taquera. Tá difícil ganhar dos caras no Independência. Né? E assim, gente. Minha opinião. Obrigação se classificar. Devido a posição do América do Campeonato Brasileiro. Os caras são o último colocado. São lanterna do Campeonato Brasileiro. No último jogo, tomou de 3x1 do Coritiba. Coritiba que não ganhava de ninguém. Coritiba tava meses sem ganhar um jogo no Couto Pereira. E o Coritiba fez 3x1. E é justamente um placar que o Corinthians precisa pra se classificar. 3x1, o Corinthians classifica. Então se o Coritiba, que tava meses sem ganhar no Couto Pereira, ganhou do América, Então, Corinthians, se for eliminado amanhã, é vexame. É vexame. É humilhação. Mesmo se for nos pênaltis, é humilhação. É vexame, sim. É vergonha, sim. Assim como se for eliminado contra o Universitário na terça, é vexame, sim. É obrigação se classificar nos dois confrontos. Nos dois mata-matas. É obrigação. Entendeu, gente? Acabou. Não tem mais o que falar. E se classificar, pega o São Paulo, né? E, gente, eu vou confessar pra vocês, foi uma delícia ver palmeirense puto, cara. Como foi delicioso. Porque eu pensei que nunca mais veria isso, né? Nunca mais. Porque o time do pacto com o Satanás só ganha. Os caras só ganham. É impressionante. Toda hora eles ganham. Aí vê eles puto, vê os torcedores, a torcida que canta e vibra. Eles saíram do estádio antes do jogo acabar. Uau! Que torcida que canta e vibra é essa, né, gente? Uau! Não, e ainda, eu vi os caras protestar contra a diretoria. Nossa, mano! Gente, olha, se os palmeirense quiser o Duílio como presidente e o Alessandro como diretor, a gente doa de graça. Aí eles vão ver o que é realmente ficar puto com uma diretoria. Assim, aí sim eles vão ver. Né? Se eles quiserem também o Andrés também, pega o Andrés. Imagina o Andrés, presidente do Palmeiras. Aí sim eles vão ver o que é bom. Né? Porque eles estão reclamando da Leila, né, do avião, não sei o quê. Né? Ai, meu Deus do céu, mas que delícia ver eles protestar, né? Que delícia. Ai, ai, mas se quiser o Duílio pra presidente e o Alessandro como diretor, a gente doa de graça, viu? Vocês vão adorar. Ai, meu Deus do céu, como foi bom ver palmeirense puto. Mas enfim, né, se passarmos do América, vamos pegar o São Paulo, que, assim, a gente ganhou esse ano no Morumbi, 2x1. Estamos há dois anos e meio sem ganhar do São Paulo em Taquera. Né? Última vitória, gol do Otero em 2020 e o Mancini era o técnico ainda, né? Então, de qualquer jeito, vai ser... Mesmo se for o Palmeiras, ia ser difícil de qualquer jeito. Então, clássico, vocês sabem como é que é, né, gente? Mas é assim, independente do que aconteça na semifinal, é obrigação passar do América, gente. O Corinthians tem que estar entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Ainda mais, pela posição da América no Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga em casa, é obrigação se classificar. Acabou. É obrigação. Entendeu? Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. amanhã vai ter o vídeo de análise do jogo, né? Obviamente. Eu espero não estar puto no vídeo de análise, né? Eu espero estar feliz e sorridente, né? Eu espero estar comemorando no vídeo de análise amanhã. porque se eu ficar puto amanhã não vai prestar, né? Então, boa sorte pra gente amanhã que a gente se classifique pra essa semifinal da Copa do Brasil, né? Seria a segunda semifinal seguida. Então é isso, gente. É isso. Boa sorte pra nós amanhã. Que o Roger Guedes brilhe, né? Que ele ultrapasse o Jô na artilharia da Leoquimicaria na manhã, né? Que o Roberto tire a zica de gols dele. E é isso. Vamos despedindo por aqui. Boa sorte pra gente amanhã. Valeu pra quem acompanhou até aqui. Tamo junto, galera. É nóis. E vai, Corinthians! Boa sorte pra gente.